Uma menina que tem entre 9 e 10 anos que se prepara para a chegada do irmãozinho. Esse é o enredo de Berenices, história contada com bonecos. Ela está vivendo um momento muito importante na vida dela, muito delicado, está chegando um irmãozinho. E ela percebe as várias emoções que a tocam nesse processo. O espetáculo do grupo Morpheus Teatro é vencedor do prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte e abre a quinta edição do Festival do Boneco, que acontece até domingo em Goiânia. São seis espetáculos, de cinco grupos diferentes. Essa arte é uma arte milenar, né? E tem poucos ainda trabalhos em Goiânia. Então trazer um festival como esse, dedicado só para essa arte, é muito importante. Além dos espetáculos, tem oficinas também. Foi por meio de uma que a artista goiana Isabela Nascente teve contato com o Teatro de Boneco. Hoje, ela já arrisca trechos de um espetáculo. Hoje tem várias linguagens no Teatro de Animação, né? Então tem para adulto, para criança, para adolescente. Então, assim, é uma diversidade de formas. A programação completa pode ser acessada no blog e nas redes sociais do festival. São vários palcos em Goiânia. Um deles é o Sesc Centro. E não tem desculpa. O ingresso mais caro custa 20 reais. A gente tenta manter um valor que fica acessível para a família inteira vir. Então, tanto a inteira quanto a meia e o valor diferenciado para o comerciário, para quem tem a carteira, a gente sabe que consegue fazer um programa que não sai tanto do orçamento da família. Música 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 Obrigado.